Quando o assunto é beleza, são muitas as opções para disfarçar aquelas manchinhas ou sinais indesejáveis. Mas você sabe como fazer? Hoje a gente vai te mostrar um tutorial de maquiagem para corrigir sinais, cicatrizes e manchas de pele. Olha só que legal! As manchas na pele são causadas por vários fatores. Desde a exposição solar, que ocorre ao longo da vida, como cicatrizes devido ao surgimento de espinhas, de acne, que ocorre também, ou alguma mancha, porque você inflamou a pele por algum motivo e isso gerou uma cicatriz com uma mancha. Para Mirela, a relação com as manchas não é das melhores. Quando eu descobri que eu tinha um melasma, eu fiquei sem dormir. Essa manchinha que tem aqui, que é bem em cima da maçã, do rosto, acaba que ela junta aqui com a olheira, de onde vem, fica uma cor meio que uniforme, de lá para cá. Isso é que me incomoda. Para tentar disfarçar esse incômodo, ela recorre à maquiagem como aliada. Existem várias formas de tratar o melasma e o cuidado caseiro é muito importante nesse processo. Além da proteção solar, higienizar bem a pele com o sabonete indicado para o seu tipo de pele, hidratar a pele também com hidratantes ideais para o seu tipo de pele e usar algum tratamento, dependendo do tipo de pele, dependendo da sua situação, que é indicado pelo seu dermatologista. Outra opção são os tratamentos estéticos com ativos clareadores. Produtos à base de vitamina C, que é um antioxidante, que ajuda a clarear a mancha. Nós podemos usar alguns clareadores, como a hidroquinona, que é um dos que a gente mais utiliza, mas outros clareadores também podem ser utilizados, como o ácido córdico, o ácido fítico, que são substâncias que vão ajudar a clarear as manchas na pele. Para muitas pessoas, a maquiagem é a saída imediata para disfarçar as manchinhas tão indesejadas. E para isso, existem alguns produtos indispensáveis. A gente vai te dar agora algumas dicas de como camuflar essas manchinhas. Olha só. O truque para disfarçar a mancha, a gente tem os cortes coloridos, como lilás, salmão, o mais amarelado. E de acordo com sua mancha, a gente vê qual o corretivo certo. Mirella está fazendo laser para tratar o melasma, mas ainda recorre à maquiagem. Eu não vou nem na padaria sem passar o meu protetor solar com cor para poder cobrir o meu melasma. Agora sim, depois das manchas todas cobertas, a satisfação é garantida. Eu me sinto muito bem dessa maneira aqui. Para sair de casa só assim? Para sair de casa só assim. Música Música